A Polícia Judiciária ajudou a desmantelar uma rede criminosa israelita que se dedicava à falsificação de diamantes e relógios de luxo. As autoridades acreditam que parte dos crimes também terá sido cometida em Portugal. 15 pessoas foram detidas na sequência de uma operação internacional conduzida pela Europol, na qual a Polícia Judiciária também colaborou através do Gabinete de Recuperação de Ativos. Em causa está o esquema de falsificação de diamantes e relógios de luxo que eram produzidos fora da União Europeia, misturando peças originais com outras falsas. Os objetos eram depois importados para Antuérpia, na Bélgica, e distribuídos a partir dessa localização, que é conhecida como o Distrito dos Diamantes, por atribuir uma certificação única a estas pedras preciosas. Segundo as autoridades, o grupo criminoso organizado israelita não só enganava os compradores com um produto falso, como colocava em causa a reputação do local, que é conhecido como o Centro Mundial de Lapidação de Diamantes. O esquema foi desmantelado na terça-feira no âmbito da Operação Ozark e resultou na detenção de 11 suspeitos na Bélgica, 2 em Israel, 1 nos Países Baixos e 1 na República Eslovaca. Mas as autoridades acreditam que parte dos crimes também terá sido cometida em Portugal. Os detidos traficavam ainda cocaína e drogas sintéticas e lavavam dinheiro através de esquemas complexos, incluindo criptomoedas, sistemas bancários ilegais e reinvestimentos imobiliários, suspentando-se que esta atividade possa também ter ocorrido em Portugal. Para além das detenções, foram ainda realizadas 26 buscas, das quais resultou a apreensão de diamantes, joias, relógios e veículos de luxo, vários dispositivos eletrónicos, cartões de crédito, dinheiro e documentação. A Europol destacou para esta operação especialistas em criptomoedas. Legenda Adriana Zanotto